Aí ó, de ordem de bater o garrado Você tá aqui na alê Vai fazer o cara ali, velho Vai fazer o cara ali, velho Tem um aí, velho Quer ver o cara aqui, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, porra Porra, velho Filmei só É uma queda sacana Balança aí Fala aí, fala aí Pega pelo rabo, porra E fala no grupo aí, ligero Eu vou até na areia, porra Aqui, ó Mais o que, mais o que Pro rockfish, porra